Este ano, 2011, que completa o último mandato do segundo mandato do presidente Frederico de Menezes e, portanto, ele terá que marcar, convocar as eleições, penso eu, para agosto. E também vamos falar, já agora, de alguns pré-candidatos. Pré-candidatos, porque ainda não fizeram inscrição à sua candidatura, mas como pretendem fazer, então, desde já, começam a fazer a sua campanha, a sua pré-campanha, para adquirirem apoios e financiamento e mesmo até testar a sua popularidade, a sua possibilidade de ganhar. Mas primeiro eu tenho que vos falar do sistema político que nós temos, o sistema democrático de São Tomense. Nesse sistema democrático de São Tomense, o presidente da república, que é o que nós estamos aqui a falar, não tem uma função administrativa, ou seja, ele não faz estradas, o presidente não faz estradas, o presidente não arranja soluções para a luz elétrica, o presidente não arranja soluções para repor água no hospital. Não é a função do presidente fazer isso. O presidente apenas permite, dá acesso, porque o presidente recebe da mão do governo as leis, os projetos de leis que permitem fazer essas estradas, buscar, fazer as estradas a solucionar o problema da luz e da água no hospital ou da água em geral, ele apenas promulga ou veta, ou seja, permite ou não permite, porque as leis passam por ele, passam por parlamento, depois do parlamento aprovado, passam pelo presidente da república e depois ele permite ou não. Portanto, dizer que o presidente da república vai fazer isto e aquilo é mentira. Qualquer candidato que vier dizer que quer ser presidente de Santo Meio Príncipe para mudar alguma coisa, eu diria que isso é muito difícil. Ele pode fazer sim, pode ser o denunciador, pode fazer denúncias sobre a corrupção, sobre alguma coisa que vai mal, chamar a atenção ao governo, sobre a forma de agir. Tem até o dever na Constituição de dirigir uma vez, segundo a solicitação do primeiro-ministro, o próprio elenco governamental, ter o conselho de ministros. Portanto, ele pode aconselhar. Portanto, o presidente tem uma função de árbitro, de juiz. Ele aqui não vai fazer nada, não vai trabalhar, não tem um trabalho administrativo. Na nossa democracia é assim. Portanto, esqueçam aqueles que pensam que o presidente da república é o dono e senhor do país. Já não é assim. Foi assim no tempo de Pinta Costa e possivelmente anteriormente, em África toda, se calhar, foi assim, nós com os nossos, ou em África com os Sobas e etc., que era a pessoa mais velha. Guetta Mensa de Sotela, portanto, era aquela pessoa que resolvia, que dirnia os conflitos e etc. Neste momento, o presidente é uma figura simbólica. É uma figura simbólica que é como o juiz do futebol, que está ali no meio para marcar faltas, para punir entre parentes, ou ele pode fazer denúncia e coisas do gênero. Mas nunca constrói a estrada, ele não vai constrói a estrada, não faz demanda, não arranja dinheiro para constrói a estrada, não faz isso tudo. Isto tudo são coisas do governo. E o que é que o governo tem feito? Basicamente nada, porque nós não temos visto nada. Mas o presidente, por exemplo, o caso dos 30 mil barris de petróleo que desapareceu, o presidente deve denunciar. Há falta de água no hospital, o presidente deve se pronunciar, deve falar, porque ele deve pressionar o governo a fazer isso. O governo é que tem que arranjar soluções para isso. Portanto, meus amigos, essa ilusão que nós temos que o presidente resolve tudo, por favor, acaba. Nós já temos muitos anos de democracia, acho que já estamos a ficar adultos com a democracia, acho que chegou a altura de encararmos as coisas como deve ser e não estejamos aqui a enganar o povo, enganar as pessoas que são menos informadas, porque normalmente são pessoas que estão muito interessadas e que vão à Constituição ver esse tipo de diferenças, desse tipo de diferenças que existem. Porque o povo normal não tem tempo para isso. Não tem tempo para isso. Mas começam-se a perceber dessa diferença. O presidente Fradíquio de Menezes fez questão várias vezes de chamar a atenção para isso. Portanto, aos poucos nós vamos chegar lá e o povo não se vai deixar enganar. Quem tem que fazer alguma coisa é o primeiro-ministro. Neste momento, o Patrício de Tuvada. É que tem que arranjar a estrada, tem que pôr a luz elétrica, tem que arranjar solução para a luz elétrica e repor a água no hospital. Ou nas nossas casas. Portanto, não é Fradíquio de Menezes, não é o presidente da rua. É o primeiro-ministro. O cargo importante que permite realmente desenvolver o país visivelmente é o primeiro-ministro. Este é o cargo que realmente faz o motor. O presidente está ali como uma espécie de vigilante, como uma espécie de juiz, para garantir que as coisas funcionem bem. As coisas andem. Obrigado. Obrigado.